É hoje, começo da Jornada Neurocopa, a estreia das seleções na fase de grupos. Quem vence, quem perde, já já! Quem perde, já já! O gol! Logo de cara, que início! Já tá 1x0 no placar! Não dava pra perder esse gol, olha o replay. Chegou de cara pro gol e teve frieza pra bater colocado. Portugal dá a saída, tá perdendo o jogo, quer a reação. João Cancelo. Bruno Fernandes com a posse. Recebe Diogo Dallô. Bola com Bernardo Silva. Desviou, saiu. É arremesso. Bernardo Silva. Bernardo Silva recebe. Muda a posse de bola. Hill Losek. Cerne. Otávio. Bernardo Silva. Jogo parado. Arbitragem da falta pra Portugal. Bom, desarme na defesa, sem falta. Linger. Bola enfiada. Olha a chance. Sobe a bandeira. O ataque era promissor. Caioba, quero te ouvir. Impedimento. Acho que bateu a ansiedade na hora de correr. Tinha que ter esperado um pouquinho mais pelo passe, antes de arrancar. Bernardo Silva. Que beleza de desarme pra acabar com o ataque. A bola saiu. Lateral pra República Tcheca. Chega bem. Intercepta o passe. Tem espaço pra jogar, quem sabe, o contra-ataque. O contra-ataque tinha sido bem construído, Vilani. Mas aí, a finalização não saiu legal. Pegou muito mal na bola. Manda de graça, quero ver. Otavinho. Bruno Fernandes com ela. Boa chance, pra empatar. Defesaça. Escanteio batido. Arrepia a bola dali. Cruzamento na área, pro CR7. GOOOOOOOL! Pra empatar o jogo. É de Portugal. Dá pra ver pelo replay como a defesa foi mal. Tentou afastar o perigo e acabou devolvendo a bola muito perto do próprio gol. E na sequência, pagaram o preço. Vacilo feio. Um a um no placar. Jogo aberto. Linger. Dudeira. Conseguiu interceptar. Passa para o Cristiano Ronaldo. GOOOOOOOL! Em foguetados do jogo. Que vitória é um atrás do outro. A marcação bobioi. O time armou um contra-ataque muito rápido. E aí ele acertou um chute muito forte de meia distância. Um golaço. De olho no placar. Dois a um. Dá pra ver o que ele sentiu. Tá complicado de conduzir a bola. Tá na tela pra você. Eles vão chegando no ataque. Baraque acionado. Olha o gol de empate. Fecha o gol e não entra. Lá vem o escanteio na área. Atento. Arrepia a batida do escanteio. Vai tentar armar o contra-ataque. Cerne. Chega bem pra roubar. Belo drible. Deu bobeira a marcação. Aí. Rafael Leão. Sobra campo pra ele jogar. GOOOOOOOL! De quem segue atacando. Ampliam a diferença pra dois gols. O placar mostra. Três a um. Três a um. Cristiano Ronaldo. Erra. Perde a posse da bola. Bruno Fernandes. Vitek. Linger. Tentou pro gol. No travessão. Tá em jogo. Dá pra sair no contra-ataque. Rafael Leão. Toca. Passe preciso. Zerg 7. Rebate o goleiro. Tem sobra. Bruno Fernandes. Toma a bola no campo de defesa. É chance atrás de chance. Um ataque atrás do outro. Como os números na tela estão mostrando. Vilani. Se o time não tirar... Boa chance pro gol. Salva a defesa. Que momento. Bruno Fernandes. Bem escanteio. Bruno Fernandes com ela. Chega bem. Pra mandar o cruzamento pra longe. Palinha. Erra o passe Portugal. O intervalo tá chegando. Portugal construindo um placar confortável. Caioba. Essa vantagem de dois gols. Que tão levando pro... Pra diminuir. Atenção. Gol. De quem tá vivo. Falta um. Vamos rever. O lance começa com essa linda tabela. E no mano a mano. Não ia desperdiçar essa chance. Bateu firme. Com força. E depois foi só correr pro abraço. Bola recuperada pela República Tcheca. Ivankara. Barak. Cerne. Segue com a bola no ataque. Entrada providencial. Acaba com o perigo. Descendo. Pra encaixar o contra-ataque. Quem sabe. Bom corte. Eles vinham com o perigo. Olha que bola enfiada. Gol. De Portugal. Que abre dois de vantagem no placar. Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido. A defesa tava desarrumada. E aí no mano a mano. O instinto decisivo apareceu. Pegou de jeito. Que mandou uma bomba. Bela finalização. Dudeira. Vem a República Tcheca. Avançando pro ataque. Tô de olho. Boa roubada na área. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Pode partir. Tá com espaço. Gol. Adivinha. O segundo. Tá olhando firme pro hat-trick. Será? Será? Um primeiro tempo avasalador. Placar praticamente decidido antes do intervalo. Vejam só. Retoma a marcação. Bem na bola. Que vancara. Ele prende a bola no ataque. Ele viu. Ele deu. É pênalti. É pênalti. O árbitro aponta. Parece que não vem cartão. Eu não concordei não. Achei que cabia o cartão. Mas acertou no pênalti. Pra mim a falta foi muito clara. Gol. Gol. Bateu com confiança. Bola pro fundo do gol. Foi uma bela cobrança, Vilani. Ele joga o goleiro pro lado e a bola pro outro. Pênalti assim não é por acaso. É treinamento e tranquilidade na hora da batida. Apitou. O árbitro encerra a primeira etapa. A partida dele é irrepreensível até aqui. Apita o árbitro. Começa o segundo tempo. Já tem bola rolando. E eu quero ficar de olho pra ver se vem algumas. Mal no carrinho. Que falta é essa? Olho no árbitro. Cartão amarelo pra ele. Foi bem o árbitro. Acertou na cor do cartão. Posse da bola recuperada pela República Tcheca. Bola retomada por ali. Bernardo Silva. Otávio. Toca pro Rafael Leão. Cristiano Ronaldo. Gol! Dele, dele, dele. Três vezes dele. Vamos rever o gol do hat-trick. Tá passando por cima da defesa adversária. Tá jogando muito. Bela jogada. Que partida de Portugal. Três gols de vantagem. Bola rolando de novo. Cristiano Ronaldo. Chega só na bola. 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 Que vancara. исторio. Nudeira. Portugal perde a bola. Ele passa que passa Leva melhor Manda a bola pra trás Bateu pro gol Defendeu Atenção, olha a sobra Segura, busca a brecha ainda Vem pra fechar o chute Pepe Bruno Fernandes com a posse CR7 Cristiano Ronaldo tentou, perdeu Poubada providencial dentro da grande área foi ousado A IATV é a casa do futebol ao vivo Temos muita cobertura pra você Olha, Vilani, o jogo promete Otávio tem a bola Arrisca direto Golaço Mandou de lá mesmo Que gol Joga a luva, goleirão Deu pra chegar não, é? Joga a luva Que beleza de jogo Todo mundo buscando o ataque do jeito que a gente gosta Barak Vankara Grande desarme pra acabar com o ataque Que arrancada Quem pega, pega não Desce pro ataque Sobra campo pra ele jogar Olha o cruzamento pra trás Olha o cruzamento pra trás Quase No travessão Bola interceptada Portugal fica sem ela Tenta sair Tem marcação Arrisca Faz o corte Vem pelo meio É hoje Chega mais galera Que jogo é esse? Exclusivo na EA TV Tem tudo pra ser um bom jogo Vilani A torcida tem a mesma expectativa Chegou pra fazer Defendeu O goleirão mostra serviço Otávio Recebe cancelo CR7 Protege Tem pressão Ninguém chega Intercepta A bola não chega Estão pressionando A saída de bola Dudeira Barak é acionado Mandou pro Barak Isola o perigo Joga pra longe Olha a chance De contra-ataque Perde a bola Que chance No contra-ataque Desperdiçado Vai conduzindo Com a bola no pé Que chance Bloqueia Ainda tem jogo Divide Na própria área Se assustou Se atrapalhou Saiu com a bola Tem gente esperando Pra entrar Sobe a placa Vem a alteração Bruno Fernandes Bom corte Leu bem o lance Rafael Leão Aí o cancelo Otávio tem a bola Bloqueia Finalização Fecha Bloqueia Mais uma Trinta e cinco Segundo tempo Dez minutos Finais de tempo Regulamentar Quero ver Cerne Cerne Recupera Limpo Na área Tem espaço Pode armar O contra-ataque Olha o frisson A galera Quero chute Bate no travessão Atenção Não deu em nada A jogada Tira a bola Desarma Bruno Fernandes Com ela Atenção Olha o gol Fácil Fácil Nas mãos Do goleiro Tic-tac Tic-tac O relógio Passa rapidinho São 40 minutos Da segunda etapa Bote preciso Da marcação Cede o arremesso Placa levantada O técnico decide Mudar a equipe Afasta o cruzamento Levava perigo Perdem a bola Pra arriscar Pra fazer Carimba defesa Bernardo Silva Capricha Meu filho Gol Leada Galvão diria Virou o passeio Massacre A marcação Bem que tentou Mas não tinha Como parar Ele é habilidoso Demais Foi muito bem Na jogada E finalizou Com categoria Arbitragem Arbitragem indica Dois minutos mais De bola rolando Toque na área Atenção Bem a marcação Na área Foi pela linha De fundo Esse canteio A jogada Tinha potencial Mas não foi Desta vez Ótimo Desarme Interrompe o ataque Termina o jogo Vitória portuguesa Confesta Com certeza Por aqui Caioba A equipe Ditou o ritmo Do jogo E castigou O time adversário Lá na frente Vitória Merecida Merecida